Vim dar dois avisos aqui no... antes de começar Primeiro, hoje é meu aniversário, no caso a data que eu tô gravando esse vídeo Que no caso é dia 20 de outubro, meu aniversário Então quem puder comentar aqui nos comentários Desejando feliz aniversário, eu ficaria muito grato E ah, o segundo aviso é que esse vídeo tem spoilers de Jurassic World Teoria do Caos Então se você ainda não assistiu a série, não vê esse vídeo Agora sim, vamos pro vídeo E ah, fiz uma nova intro, fiquem com ela agora Hoje, nesse vídeo, eu irei falar o que eu achei da segunda temporada de Jurassic World Teoria do Caos Mas enfim, vamos lá No início dessa temporada eu achava que só ia ter enrolação Mas cara, o primeiro episódio foi top demais E agora, vou falar sobre um novo dinossauro Que é o Majungasauro Que é o único novo dessa série Nessa temporada, no caso Cara, eu gostei muito de seu visual E, cara É, mano Eu gostei do Majungasauro E cara, uma coisa que eu gostei foi o Bionics branco Que ele simplesmente Ele dá um pouco de medo Porque o bicho não tem olho E outra Mas a coloração lembra um pouco O Rudy da Era do Gelo E eu achava que o filhote da bolota Ia nascer nessa temporada Mas não Provavelmente Só vai Nascer na próxima temporada Ou seja, na terceira E cara Eu gostei muito Do Red Porque, pô, mano Ele não apareceu na primeira temporada E só apareceu agora E agora, vamos falar O dinossauro mais forte Na franquia Jurassic Park Jeba Cara, eu gostei muito dele Primeiro A coloração dele é top Segundo É um herbívoro que não morre Para um carnívoro E terceiro Ele simplesmente lutou contra um carnívoro E é, mano Ele não morreu E sim Eu chamei o Galimimus de herbívoro Sendo que ele é ornívoro Mas os de Jurassic Park São mais herbívoros Do que ornívoros E tá Agora eu fico na dúvida Se não foi o Alossauro Que arrancou o braço Da Brooklyn E sim O Atroce Raptor Porque O Alossau Tava com a boca Cheia de sangue Esse É um Dos grandes mistérios Da semana Cara No geral Essa temporada Foi boa Teve enrolação? Teve Mas a série é boa Vou dar uma nota De 8 de 10 Foi legal E muito obrigado Netflix Pelo presente aniversário Eu gostei bastante E esse foi o vídeo Espero que realmente Que tenham gostado Podem falar aqui Nos comentários Suas opiniões Do que vocês acharam Da segunda temporada De Jurassic Park Teoria do Caos Que eu vou ler Todos os comentários E eu Vou ficando por aqui Até a próxima E Tchau